A luz nem buraco tem? Esse é o medo, cara Vamos se fuder um pouco Ai galera, puta Filha da A luz nem buraco tem? A luz nem buraco tem? Queria apresentar a minha irmã Que já está aqui durante esses 5 vídeos Dá um olho Ela está com muito sono A gente está muito chateada Por que? Sei A gente não precisa falar sobre isso Os dois estavam errados Já expliquei Não Você já me errou Eu falei Sim É Mas deixa pra lá Já estamos bem Já estamos negociados aqui E Essa porra, mano Que fica Que porra é essa, velho? E Aqui eu consegui ver que tem uns Uns Itens, né? Com aquele psicostimulante Caralho, bagulho bom, velho Eu não sabia que era tão bom assim Eu achei que ele só via na área que você está Basicamente é isso, né? Mas ele consegue ver em coisas mais além Mais longe, tá ligado? Lá naquele quarto... Oi? Não, eu já peguei tudo Ok Está dando umas travadinhas chatas pra caralho Mas a gente vai continuar com essas travadinhas mesmo assim, né? Por que não tem que não resolver isso? É, só com uma placa de vídeo melhor, né? Até agora Estamos bem aqui no game Estamos com essa Com essa chave do corvo Agora eu sei fazer combustível E pegamos aquela pistola 44 MAG E ela Deve ser muito forte, cara Você não dá bola dela, ué? Não Eu vou ter que pegar essa munição ainda Eu estava com o inventário cheio Estava com o inventário cheio Não, não, não Não precisa Quer dizer Eu vou levar um Na verdade Talvez você vai fazer coisa mais aí Os Graelers? Não Não, não Não precisa Quer dizer Ah não Aqui fora eu não sei se que está Vamos usar tudo Uma hora eu já jogou essa porra Ela está melhor do que ele Então Ó Tinha Palvura aqui E eu já vou guardar essa porra Porque eu não vou usar ela agora, né? Eu estou querendo Caralho, mano Quanta coisa, Laura Você vai saber dessa porra? Porra Eu não sou uma pessoa que gosta muito, né? Olha essa porra, velho Tinha um carinho Eu sei também que tem uma ali que vai Aonde? De um lado que não vai fazer Aqui Aqui, né? Aqui, né? Eu não sei Cartucho Eu não sei Cartucho O que? Vou levar mais um, mano Porque essa porra Esses psicoestimulantes são muito bons Eu achei que eu nunca usaria um psicoestimulante Só que, né? Como eu estou em game play E eu não quero que minha irmã fique me dando O que tem? É, dica, né? Então seria quase a mesma coisa Já que, né? Tem esses psicoestimulantes Caralho Tem coisa lá Ah, tá São aquelas Vou nem gastar meu tempo ainda pra lá Oh, caralho Mano, onde é que essas porra mexe, velho? Eu dou um Olha isso, mano, que mentira Eu passo nessa porra Na moral, esses bebês estão com um Morfos, viado Morfos bem fudidos, sabe? Ai, ai Olha isso, tá? Ah Eu passo nessa porra Amonation Aqui tem mais alguma coisa? É do outro lado? Ai, meu Deus Ai, Jesus Lembrando que a Margarite está aqui, tá? Ó, já dá pra ouvir os passos dela Para a hora Ela fala isso, tá você? Ela nem me vê, velho Tá vendo, gente? Esse jogo é um pouco bugado Confirmado Será que eu consigo passar por aqui? Não, a hora Esse jogo... Tem os bugs Nem o jogo é perfeito, né, cara? Todo jogo tem algum bug Mas eu, sinceramente, não achei que o Resident Evil 7 teria esses Ah, não, velho Vai ter sempre essas centopeias aqui Eu vou passar por aqui Para a Margarite não me dar uns pega do outro lado Tá aqui O que? É o que? Tá aqui É o que? Tá aqui É o que? Tem a arma Não sei se era por aqui É a arma Não sei se era por aqui Vamos ver aqui Atrás do quadro Esse jogo eles esconderam os itens muito bem, cara Eu não vou mentir pra você, irmão Ai, velho Nossa, eu estou com tanto medo Sério Não, olha lá, aham, merda, oxi, não entendi, não, essa música me dá um arrepio, não, essa aqui não, guarda essas munichões, eu não vou arriscar nem um pouco perto dela, porque eu tô com muito medo dela, sério gente, eu tô com medo dela, acho que ela é uma das que mais me dá medo, sabe, ou na verdade é a que me dá mais medo. A coisa que eu acho é que podia ser um residente, você mesmo é do Flávio, você nem ficou, seu voto de seio, alguma coisa, eles nunca vão querer repetir isso. Mentira, ela me viu mesmo? Sim, meus filhos! Tudo bem, você pita-chefe de Hallaballa, não você! Ainda bem! Ela me viu aqui dentro, não! Pra esse quarto ela passa! Pra esse aqui que eu tô? Como é que ela passa? Ela me viu e não... Tô entendendo, eu só vou fazer esse quarto! Sério? Sério! Deixa eu ver, ela tá aí! Pega! Pega! Pega, filho da puta! Gente, não tá me dando opção pra pegar essa porra! Pera aí! Caraca, Mauro! Você prendeu lá atrás, filho da puta! Pega essa merda aí, Ethan! Caralho, velho! Que diadagem, mano! Tá bugado aquela porra! Tomar no cu, mano! Não vou ficar arriscando minha... pele pra pegar... pra ficar pegando uma muniçãozinha, não! Sério! Para de rolar! Vou seguindo a história! Mamora, essa porra me dá um nervoso, velho! Esse lugarzinho aqui! É muito bizarro! Não pisca não, Luz! Vai tomar na hora no teu cu! Olha, que engraçado! Tô mandando uma luz tomar no cu! Nem buraco... Quê? Cu nem buraco tem, que eu ia falar! Luz nem buraco tem! Hum! Que pariu, velho! Esse é o medo, cara! Ai! Vamos... Vamos se fuder um pouco que eu... Ai, galera! Puta! Filha da... Ai, mano... Ih, tu... Ah! Ai, mano... Ai, mano... Ai, mano... Ai, mano... Você acha que você pode caminhar por aqui e ter o seu caminho com meus filhos? Vai tomar um tuxo Vai tomar um tuxo, mas você não pode... Você não pode... Você não pode... Senhor, eu não posso... Vem aqui, meus filhos! Você vai morrer no chão e você vai gostar! Valens-se! E aí? Tá ligado por baixo né? Você vai melhorar? Eu não sei! Não ... Não sim! Cara eminda-se maneuve todo! Selecemos! Eu não consigo pegar de novo o negócio, mas não dá tudo mais pra você não. Ah é, pegar... Por aqui? Não, porra, não é passar pelos... Que bagulho, já que ela tá morta entre aspas, né? Com certeza ela vai voltar. Que susto, mano, essa mensagem me dá um susto, cara. É? Deixa eu ver se eu consigo pegar essa porra. Na moral, jogo, não me trola, me dá essa porra. Agora dá, né? Talvez ele é burro do... Ah é? Não sei. Você deveria saber, né? Ok. Vou me curar? Tô gastando kit médico a tua? Talvez, mas... A gente consegue... Tem mais kit médico lá dentro do... Do baú, então... Caralho, mano, ela me deu um susto, velho. Sério, eu sabia que ela ia aparecer, cara, mas eu achava que ela só ia aparecer se eu abrisse a porta, tá ligado? Ela me falou desse calor no altar dela. O altar mais merda, hein, tia. Porra, tem gosto não, hein? Tem telefone aqui, a Zoe vai ligar. Vamos ver o que que tem nesse altar. Porra, essa. De que essa porra, mano? Tá. Sobre o soro, série. Os seguintes itens poderão sintetizar o soro. Série D. Nervo... Craniano. Série D. Nervo periférico. Ok. Porra, tem que passar. Eu tenho que ficar parando de apertar o ESC, velho. Ficou apertando o ESC toda hora. Ela sabia que ela ia me ligar, cara. Já vinha até no telefone. Olha aí, tia. Bem? Você encontrou o serum? Eu acabo de lidar com a tua mãe e a foda. Eu gostaria de me avisar. Desculpa sobre isso. O que sobre o serum? Eu não encontrei nenhuma. Mas eu descobri que precisamos fazer uma. Uma cabeça de D-series e uma armada. Isso não pode ser, certo? A cabeça? Eu acho que eu tenho isso aqui em algum lugar. Você sabe? Eu não sei sobre a armada, mas... Você procurou toda a casa? Não, ainda não. Eu ainda preciso ver o segundo floor aqui. Ok. Veja aí. Se encontrei no tráiler se encontrar. Ok, mano. Gente, eu queria comentar. Eu não sei se eu já falei pra vocês. Só que... Esse é meu primeiro jogo de terror, tá? Realmente, esse é o meu primeiro jogo de terror. Eu nunca joguei um jogo de terror na minha vida. Só joguei... Joguei... Três e meia de terror. É mais ação, tá ligado? Então... A gente sempre viu vídeo de terror. E, além disso... É... Eu já vi... Já vi vídeo do Outlast três vezes, tá? Outlast 1. Eu tô pretendendo gravar. Eu já vi o vídeo dele, tá ligado? Três vezes. Já vi os vídeos completos. Três canais diferentes. Um foi o Alan Zoca. Vena Xtreme. E... Berka Sidhu. Acho que também já vi do funk. Não lembro. Mas... Agora eu não lembro mais de praticamente nada. Eu lembro de algumas coisas e tal. Só que... Dei um tapa aqui no microfone, desculpa. Só que... Mano... Eu... Tô pretendendo fazer, né? A série. Tal. E... Olha só, Laura. Fala aí pra Janaína que eu tô gravando. Pra mim, por favor. Fala que é você. Você... Sogar do que você só vê. Sim, mano. Dá muito mais nervoso, cara. Agora que eu tô entendendo. Pra cês terem noção, cara. Eu entrei em choque quando eu... Tive que passar pela aquela parte da minha, tá ligado? Eu não queria mesmo ir. Só que aí como eu já tô... Já sou todo foda-se na... Na vida. Então eu falei, foda-se, né, mano? Pra que que eu vou ter medo de um... De uma bicha? E se eu não dar continuidade, eu nunca vou avançar no jogo. Então, né, velho? Eu... Fiz um negócio. Vamos pegar primeiro esse boneco voodoo, né? Não. Pegar o combustível primeiro porque... O boneco voodoo com certeza vai dar merda. Eu não sei o que vai dar mais merda. Se eu ler essa porra desse livro ou se eu... Ver o boneco voodoo. Caralho, hein? Tu é... Tu é estiloso, hein, brabo? Não! Eu usei cor a touro. Eu fui apertar a W, apertei o quê? Eu usei a touro. Foi minha cadeira. A cadeira faz barulho estranho. Tá, vou ler aqui essa porra. 11 de outubro. 11 de outubro. Meus ouvidos uniram o dia todo e não consegui dormir desde que a criança apareceu. É como o Zoe diz. Tem alguma coisa estranha com a criança e a mulher que ela trouxe junto. Eita porra. Eita porra. Eu acho que... Ou é a Marguerite ou é o Jack. Talvez o... Talvez seja o Lusca, né? Mas a gente vê isso daí depois, né? Estou ouvindo coisas, ouvindo coisas. Não paro de sentir náuseas. Fui ver o médico da cidade que ele tirou um raio-x. Fui ver o médico da cidade e ele tirou um raio-x. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? 23 de outubro. A criança me deu um presente. Eita. Outubro. Ué, cadê o dia? Outubro, traço. Coloquei o presente na sala secreta. Bem nos fundos do segundo andar. Onde ninguém vai achar. Aquele braço é um sinal de confiança da criança. Aquele braço vai nos trazer felicidade. E qualquer um que corromper essa felicidade, eu não vou deixar ele viver. Eita porra. Já estava... Eu tenho que parar de apertar ESC. É a Marguerite. A gente pode descobrir isso aqui em um segundo. Quem você acha? Caderno da Marguerite. Quem você acha que é a mulher que ela está falando? Aquela criança que apareceu com a Mia. Então, a Mia e a criança. Eu não acho que seja a Mia e a criança. Eu creio que só... A mulher e a criança que vieram. A Mia. Mas o Ethan tinha filho com a Mia? Não. Ela estava fazendo o trabalho de quê que ela falou? Ah, é. De babá. E outra coisa. É... Há quanto tempo estão desatualecidos? Há dois anos. A Mia está em quanto? Ah, não sei. Faz três anos. Então... Caralho, mano. Real. Pensa. Verdade, verdade. Será que é a Mia que está fazendo tudo, cara? Não sei. Não, acho que não. Eu estou achando que a Mia ficou infectada e trouxe a infecção. Não sei mais, velho. Eu não sei mais. Eu acho que ela está no navio. Então. Ela estava no navio, a Mia. Ela estava no barco. É, ela estava no navio. Real. Alguma infecção aconteceu naquele navio. Isso tem alguma coisa a ver... Isso tem alguma coisa a ver com Resident Evil... Com Resident Evil 6, cara. Ok. Ele botou a porta dentro? Uhum. Moeda antiga. Ok. Porra. O que que eu boto aqui? A balança. Eita, porra. A balança e a porta parecem estar conectadas. Será que se eu pegar aquele boneco voodoo e botar aqui... Epa. Não sei. Pega essa porra. Não dá pra pegar. A única explicação é... Isso. Porra, bota isso aqui, caralho. Olha a cauda aqui nessa porra. É o feto? Será que tem que pegar o feto, mano? Qual a explicação? Calma aí, filha. Filha. Não dá dica. Ninguém pensou em dica nessa... Ninguém recebeu dica. Mas olha de nova porta. Não. Mas, Laura. Ninguém pensou... Ninguém é um... É... Teve dica, tá ligado? Então... Eu não sei, mãe. Olha. Eu tô... Eu quero que você fique aqui comigo... Só pra ver as coisas que eu estou fazendo. Não pra dar dica. Hum. Tá. Tá. Tem a lamparina da Marguerite aqui. A Marguerite não soltou a lamparina nenhuma. Não soltou a lamparina dela. Deixa eu... Tá com o de beisebol, mano. Não sei. Tem tanto bebê aqui, cara. Podia pegar um e botar lá, né? Meu Deus do céu. Não sei lá. Não dá pra pegar isso aqui. Ah! Desculpa, gente. Eu fico com raiva quando eu aperto o botão errado. Tá. Deixa eu tentar ir me acostumando aqui. Apertando o botão direito do mouse. Deixa eu dar uma... Deixa eu voltar lá. Provavelmente. Não dá susto. Ai, caralho do céu. Ela acordou. Mano, por que eu vou ver ela, velho? Tá. A outra lamparina tá aqui embaixo. Ela soltou sim a lamparina. Eita porra! Ela foi pra lá. Oh, meu caralhinho. Meu pau pequeno! Eita porra! Volta aqui! Eita porra, que merda é isso, velho? Que, p***? Que, p***. Né? Caralho, o Ethan pensou mesmo que eu. Deixa eu jogar essa p****. Eu nem tiro com essa porra, p***. Eu nem usei ainda. What, p***, mano? Ela vai me dar um susto. Ela vai me dar um susto. Eita sobe mais rápido, meu filho. Econômio se assusta, sabe? Travou Travou Hum, psicoestimulante aqui Puta que pariu Seria bom, hein Bota um tesouro Ok Peguei uma foto de um tesouro Lá na privada daquele lugar Onde eu peguei O O negócio que eu já esqueci o nome pra juntar com O outro bagulho que eu também já esqueci o nome Pra fazer Lançar chamas Olha Essa porta aqui que tava trancada Hum, delícia Abri Nem tava reconhecendo esse local Até porque eu nunca vi nesse local, né? Beleza Eu acho que eu vou entrar ali, tá ligado? Caralho, essa Marguerite Baker É uma puta Tá, tá trancada pelo outro lado Lógico que não deixariam entrar, né? E ainda bem que não deixou entrar, né? Porque é menos um lugar pra eu explorar Tem um furão aqui, gente Sei lá Sei lá, um furão Sei lá, mano Não sei nem mais o que eu tô falando Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, mano Tô com medo de olhar pra ela Tô com medo de ir pra mim Marguerite Marguerite, depois eu volto aqui Por favor Você não come meu cu agora Rapidinho Deixa eu ir lá, sabe? Gente, tá dando uma trovadinha aqui Sabe? Sinistra Aqui no Rio de Janeiro Tá chovendo Caralho, mano Sério Agora eu sei porque eu tenho medo da Marguerite Olha o satanás que ela virou, velho Vamos guardar isso aqui Vamos guardar isso aqui Essas duas ervas Vamos guardar também Cara, a gente tem muito kit médico Olha isso aqui, velho Se contar com o tanto de erva que a gente tem A gente tem, pô Uma mina de É isso aí, já esqueci Quatro ervas Mais quantas ervas? Cinco Nove ervas Faço muito bom de matemática Tô zoando com a gente Só foi lindo Cadê? Munição de arma de mão Deixa eu Tup Pronto Tá Tem nada a ver não, mano Ok Então, gente É o seguinte Eu desce Eu desci aqui, né Eu me maquinei todo Porque eu morri da primeira vez que eu lutei contra a Marguerite Baker Eu já lutei com essa puta Né E a porra Ficar feliz Ficar feliz Como eu fazer vídeo felizinho Até porque eu perdi Esqueci a porra do canivete Pra quebrar aquela porra E também A merda do vídeo Não gravou as minhas reações Que é uma coisa Que é uma das coisas que Eu gosto, né É muito bom, cara Essa porra É muito bom Eu aposto que tem muito mais coisa, né Que não gravou Eu acho que tem muito mais coisa Que Tinha que ter gravado Onde tem aranha, mano? Vai tomar no cu Mano, eu tô muito puto, cara Basicamente isso Eu tô com muita raiva Ai, ai, mano A vida é uma merda Bora fazer as coisas aqui, mano Pariu, mano Caralho Não, peraí Eu não vou gastar munição Daquela arma ali Porque ela é bem escassa, velho Essa arma Eu tomei um sustinho Mas não foi um susto tão grande Como no outro vídeo, né, cara Puta que pariu, é foda Usar esses psicoestimulantes aqui A puta tá engolgando Me pegou Ai, caralho Não, 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 não Piranha Ai Ai Puta, como você fica tranquilo, velho Tá, cadê Tá desgraçada Eu tô usando a Magno 44 aqui Eu tô usando a Magno 44 aqui E é também, como eu já falei no outro vídeo Uma das bichas que mais me dá medo Eu acho que nunca Eu acho que nunca Não é um computador da minha É, mas essa opinião sua pode mudar, né É, pode Drasticamente Depois que você vê algumas coisas nele Munição de arma de mão Eu não estou com a minha pistola, né, gente Porque eu mudei pra a Magno 44 Pode ser que eu esteja enganada Mas Jack e a Magno Eram os mais grandes Que porra é aquela ali, velho Tô com medo de descer e ela me seguir Ah, um combustível do queimador Tem fluido químico aqui Ai, velho Eu esqueci o babá Eu vou misturar Com Isso aqui, mano Porque Porque a gente vai Porque a gente vai Ah Caralho, tá maluca, porra Toma Fogo na buceta do caralho Na moral, eu tô tratando ela como se ela fosse um inseto, tá ligado Ela vai por em mim Ela vai por em mim Sabia, cara Toma inseticida, filha da puta Nem inseticida, né, mas Mano, eu tava com muito medo dela Só que como eu fiquei com raiva Do vídeo não ter gravado Como sempre faz Como sempre dá um bug O OBS tem que dar um bug, sabe Que é bem necessário, né Bugar justamente quando Alguém está gravando um vídeo O OBS, eu acho que ele faz De esporte Ainda não, eu acho que ele está gravando Ainda não, ainda não Ainda não, ainda não São tudo mais Filha da puta Acho que enquanto fica pegando fogo Sempre que tem mais aranha É Deixa eu Deixa eu Fazer um bagulho assim Pra não ocupar Dois espaços O culpa do meu jeito, né Para, oito Você pode fazer isso depois, tá filhão Deixa eu Toma Opa 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 Ela é desses pulos. Filho da puta. Volta aqui. Volta aqui. Que iranha, mano. O ruim é quando ela implanta... Olha, eu desceu. O ruim é quando ela implanta aqueles mosquitinhos, tá ligado? Que fica aqui em cima de tu. É horrível, mano. Fazer mais munição. Porque aqui vai ser muito necessário o combustível do queimador. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra pegar. Ai, meu Deus. Ah, não. Não esqueça aqui não, tá, gente? É outro. Eu vou atirar com a 12, velho. Porque a Magno 44 não é pra isso. E como eu já tenho bastante munição de 12, né? Ela tá aqui embaixo. Não, ela desceu agora. Toma, inseto. Como diria meu amigo Vegeta. Inseto asqueroso. O que você acha? E o que você acha? E o que você acha? O que você acha? Eu vou matar. Só fica morto, ok? Eu matei, mano. Eu fiz um kit de primeiro socorro à toa. Meu Deus que eu vi. Que? Meu Deus. O que? Não sei, você vem falando aí. Velho do céu. Eu espero que eu tenha gravado, na moral. Senão eu vou chorar, eu vou... Na verdade eu vou ficar muito puto, eu não vou chorar. Eu vou ficar com muita raiva, eu vou mandar tudo tomar no cu, eu vou... Talvez eu cancele essa série. Até eu me recompor. E... Pegar o meu novo gravador. Porque vocês podem falar, ah, só baixar a instalada. Não, cara. O gravador é pago e eu paguei pra ter ele. Então... Nerd. Caralho, velho. Eu matei ela, mano. E eu gastei bagulho com isso aqui, velho. Pega esse porra desse kit médico. Foda pra pau. Pra caralho. Como é que eu volto pra cá, mano? Eu preciso voltar pra cá. Tá, vou lá em cima empurrar essa porra dessa escada. Porque com certeza é o único meio de saída. Ou não, né, velho. Ah, sei lá que porra eu tô fazendo, sério. Cara, não sei mais, não. Que porra é essa, mano? A cara vai cair. Ai, Marguerite, velho. Eu não comi o cu, por favor. Você já morreu, filha. Fica mortinha. O que eu faço com isso aqui, mano? Queimo? É. Gente, eu estou com tanto medo de descer aqui. Oxe, abriu. Ah, isso aqui quebrou, mano. Que porra é essa? Hum, aqui é aquela porta que estava trancada pelo outro lado. Pelo outro lado, né? Não fala o português errado. Você destrancou. Porra, fecha não, caralho. Eu ainda vou voltar pra cá. Tá? Caralho, mano. Porra, tomei um susto com esse negócio. Eu ainda vou voltar pra lá pra pegar os itens que tem lá. Os itens. Querida. Sério, meus relacionamentos com o porto é um pouco difícil, velho. É bem difícil, na verdade. Ai, Luzca. Agora só falta tu, cara. Eu acho que o... Jack, né? Eu já tô achando que o Jack tá morto, cara. Mas... É melhor eu parar de achar isso, porque daqui a pouco ele vai vir aqui e falar... Oi, filho. Tudo bom? Vamos voltar pra nossa família. É. Contando com a Mia ainda, né? Não, a Mia não faz parte da família. A gente já... Claro, ó. Então eu vou desdronar essa porra com certeza que vai para a família. Eu ainda tenho que pegar a fita pra cá, velho. Onde é que tá essa porra dessa fita? Sério, eu já passei por ela, mano. Eu tô com muitos amigos de ter passado por ela. Tá ligado? Tá com sono, né? Ah, peraí. Deixa eu... Guardar essas duas arminhas aqui. Porque eu acho que agora eu não vou precisar mais delas. Nem do lança-chamas, inclusive. Mas eu vou carregar o lança-chamas comigo. Seria melhor eu carregar o lança-chamas comigo. Seria melhor eu carregar o lança-granadas, né? Já que ele não dá dano de perto. Essa é uma coisa que eu achei... Não interessante, mas... Bom. Também não é bom, mas sei lá. Também não, mas sei lá. Ah, você acha o que tem que ter um conflito? Eu vou pegar isso aqui, ó. Não, não, isso aqui não, filho da puta. Não, ei, só. Aqui, isso aqui, aqui. Vamos pegar um carnivete lá. Peraí o carnivete, filho. Uma coisa que eu queria saber... É porque sua voz no ouvido sai loucinha e a minha sai toda escaralhada. Ah, sei lá. Sério? Sai igual? Eu não sabia. Eu acho. Ah, então, que bom, né? Mas minha voz não é grossa, tá? Só... Gente, deixa eu ver lá o cachorro que minha voz é grossa, por favor. Explica a definição de grossa pra ela. É grossa. Primeiros socorros. Que que a nossa conversa do vídeo está longo? Hã? A nossa conversa sobre o vídeo está longo? Não entendi a sonora. A nossa conversa... Que que tem, cara? Sobre o vídeo está longo? Vídeo está longo? É longo. Ah, tá. Calma, né, Laura? Pelo amor de Deus, velho. Acho que não deu nem 15 minutos de ter lutado com ela. Ou deve ter dado, não sei. Vamos descer aqui pra pegar... Ih, então para de ficar fazendo barulho. Não parece que ela vai voltar... Que que está... Ó, ainda está quebrada aqui. Fica aí, porra! Quebrada. Ó, aqui você está, Marguerite? Mas fica aí, pelo mundo. Pois é, Deus não gosta de tu, né? Então, Deus não gosta de coisas mais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ben 10! Tá, aqui aparentemente não tem mais nada, né? Posso estar indo rápido demais, mas... Rápido demais, né? Mas eu acho que não. Eu acho que eu já olhei tudo que tinha que olhar aqui. E aí, Laura? Já olhei tudo que tinha que olhar? Já olhei tudo que tinha que olhar? Aí, eu peguei um... Não, não rolhei tudo que eu tinha que olhar. Peguei um com combustível do queimador ali. Olhar assim nesses cantos, cara, sempre é bom. Porque nesse jogo aqui ele é muito troll. Ele é muito troll, velho. Eu achei que eu tinha visto um fluido químico. Tá, aparentemente, deixei tudo. Quer dizer, peguei tudo que tinha que pegar. É, realmente, eu acho que o vídeo já está bem longo. Vamos deixar nossa irmã dormir, né? Minha irmã, na verdade. É de vocês, não. Não vai te parar, né? É que o papo não tem. Pedro, depois você fala. Não, pô. É que você não é irmã dele, realmente. Você é minha irmã. Você não é irmã dele. Caralho. Velho, você tem algum problema comigo? Você tem algum problema comigo, porta? Essa porra não abre, velho. O que atrapalha essa porra abrir? Nada. Na moral, essa porra deve estar muito enferrujada. Sério. É a única explicação que eu estou achando. Ok. Tragou. Aí, voltou. Caralho, velho. Deu uma travada aqui que eu achei que o jogo ia crachar, viado. Não sei por que eu abri a geladeira. Talvez porque eu esteja com fome. Sei lá. E aqui ainda temos a fita, né? Que temos que assistir, mano. Eu não sei onde está essa porra. Eu no próximo vídeo vou dar uma explorada lá na casa pra ver se tem alguma coisa lá. Eu não sei. Sem contar que ainda precisamos daquela... Chave de cobra. Certo. Vou guardar isso aqui. E eu só vou ocupar o inventário. Eu estou machucado? Meu estado, você come? Tá bem. Eu estou bem. Estou tranquilo. Eu acho que eu vou guardar isso aqui, ó. Vou pegar... Vou pegar isso aqui e botar aqui. Cadê? Tinha mais uma munição aqui, ó. Munição de arma de mão. Aí. Uma munição de... Arma de mão emprimorada. Eu vou deixar aqui também. O fluido químico. O que dá pra fazer com o fluido químico agora? Eu... Aparentemente não estou vendo nenhuma função pra esse fluido aqui, meu filho. Obrigado, Laura. Tá bem, filho? Tá rindo aí? Tá rindo aí? Tá rindo aí? Deixa eu botar isso aqui aqui. Isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. Tá rindo aí? Que ele morra e... Pronto. Acabou. Não... Não é possível mesmo, tá ligado? Eu queria, inclusive, comentar que a morte dele foi muito igual ao Vitórios Mendes. Eu não sei se eu já comentei isso. Então... Foda-se, tá ligado? Então é isso, os homens. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E até a vossa... Nossa... Próxima.